Oi pessoal, estamos aqui no GTA Sanandros E a gente vai jogar O CJ chega a estar pelado Mano, deixa assim Mano, deixa ser certinho Bora Pois é, do jeito que está Não, eu quero botar o negócio Eu vou usar ele mais Quando for na hora de eu Botar o negócio nele Tomei um dia 9 aqui Tá descalço Tá descalço Tá descalço Tá descalço Tá descalço E bora logo pra missão Tá descalço Tomei, 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 tá descalço Pois é, são o que, primos e homo Engraçado, né Cada um está na casa do outro Está todo mundo lá E esse cara é o beijo, Deus me livre Entrando no carro É o beijo que é o brado Comecei batendo É o nome de alguém? Esse é o outro amigo dele Acho que já parece que é alguém Parece que é um jetel assim Vou tentar baixar isso O que é isso? 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 Nos cachorro está latindo Você pulou? Não É, não pulo não, né? Eu não pulei, é assim que acaba mesmo, cara Não encostei nem no X Eu estou segredo assim, não Eu estou segredo assim, não Betone o traficante de craque O que o policial faz Eu estou terminando por uma rua de vizinha É, vai que ele flagra alguma coisa Eu não tenho nada Eu tenho uma câmera Será que dá pra alocar com a câmera? Qual o botão de... Oxe, não tenho arro Acabou que não tem Peggy? Peggy? Vai até o lugar onde estão Os traficantes Vou pegar um carro Que é esperar o Ryder uma eternidade Engraçado ver porque ele está O Ryder saiu também É o nosso cachorro, gente Foi só para ele dar uma bastada no cara e ele já Vai Detone o traficante e o craque Corre Mata ele, vai Vamos ver se tem mais gente Tem uma mulher no quarto Ela está atrás do sofá Cara de pular O que é essa cara de descansar Olha, descansar ela Aqui está Só lavado Que é onde que eles cagam Menina, aquela casa não é vazia Olha, aquela coisa não é vazia Desculpa aí lá atrás Olha, tem um cara aí, olha, dormindo Agora vai para a outra porta Outra porta Caramba, eu quero matar todo mundo Cara Ninguém aqui, beleza Quero matar todo mundo Não, não, não O que é isso? O que é que a gente faz? É bom que a gente pega a arma, né? Não mata mais ninguém, bora Tem que pegar a arma também Não, bora logo pra arma Pai a tua dinheiro? Vai, drive-thru Drive-thru Drive-thru, entendeu? Eu não vou pular minha porta Eu não vou pular minha porta Dá porra O meu cachorro, ignore-o O meu cachorro, ignore-o O que é? O que é? Calma, o que você quer? Você tem que ir para a arma, né? Eu vou pegar a arma, né? Eu vou pegar a arma, né? É que eu vou pegar a arma, né? É que eu vou pegar a arma, né? O que é que eu vou pegar Cox? I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty-fives, one with cheese, and a large soda. Hey, sorry brother, you know I got to know about mom, I know she's here, I know, I'm just trying not to think about her, I mean I didn't know she was in it until it was all on a gig, right, 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 that's me. Hey, don't we all need to go around here, and get the two of them in school, I can't stand cool, unlike you, I ain't gonna hate about the trash can, oh shit, trash can fits, that's not cool, hey, hey, look, keep them trays open and stop there, right, you a drink, shit, them motherfuckers head into the hood. Oh shit, smoke, stop stuff in your face and start bobbing and balls. I'm trying to enjoy my food, I'm trying to enjoy my food, I'm trying to enjoy my food, now go, shoot, hey, I'm gonna finish my body. This is gonna be nice, my body. Oh shit, I catch up all over the sea, the business at hand, motherfucker, the business at hand. I think he was playing paint. I'm gonna take it. I think he was playing paint. I'm gonna take it. É gente, eu fracassei Vou ir só mais uma vez Fracassei de novo 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 Fracassei de novo